O Banco Nacional de Angola e o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação assinaram na segunda-feira em Luanda o Memorando de Entendimento que vai promover a criação de incubadoras de negócios com base na digitalização de serviços de pagamento, com o objetivo de apoiar e incentivar a formação de empreendedores, investigadores, empresas e outras entidades no processo de desenvolvimento sustentado de ideias de negócio, de caráter tecnológico, com elevado potencial de crescimento, o Banco Central procura desta feita contribuir no surgimento de pequenas empresas inovadoras em Angola. A referida iniciativa, cujo Memorando de Entendimento foi assinado pelo Governador do Banco Nacional de Angola, José de Lima Maçano e a Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria Sambo, terá a duração de 12 meses e suportará no máximo 10 projetos em simultâneo, sendo a incubação gratuita para projetos selecionados, subscrito por pessoas individuais ou coletivas que pretendem desenvolver ideias de negócios, produtos ou serviços inovadores. Para a Ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria Sambo, a iniciativa vem de encontro aos programas que existem no Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022, no que toca a criação de condições de incubadoras e criação de startups nas instituições de ensino superior. Portanto, esta assinatura deste Memorando entre o Banco Nacional de Angola e o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, vem de encontro a programas que existem no Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022, no que toca a criação de condições para incubadoras, criação de startups nas instituições de ensino superior. Portanto, através dessa iniciativa que o Banco Nacional de Angola realiza com o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, será na Faculdade de Engenharia que irá proceder, portanto, podemos dizer aquilo que seriam os pioneiros para esta iniciativa, que se pretende alargar-se a outras instituições de ensino superior no futuro. Portanto, pretendemos fazer com que se crie um ambiente nas instituições de ensino superior, no caso específico a Faculdade de Engenharia, para que ideias que sejam, que existam, se possam converter em produtos úteis para a sociedade. Ao falar sobre o projeto, o administrador do BNA, Pedro Castro e Silva, referiu que o Banco Central tem estado a acompanhar os níveis de evolução da tecnologia a nível mundial, sobretudo o que incide sobre o sistema financeiro. Normalmente, este tipo de empresas é promovida por jovens por via de incubadoras. Esse é o nosso objetivo, é continuar a contribuir para o desenvolvimento do sistema de pagamentos de Angola, fazendo recurso aos jovens que estão nas nossas universidades e que já têm algumas ideias de negócio, para o desenvolvimento deste tipo de empresa. Para o Banco Nacional de Angola, isto é muito interessante porque é com base nessas ideias que achamos que podemos também potenciar o desenvolvimento do sistema de pagamentos de Angola. Com o processo de seleção dos projetos desta iniciativa, dá-se início ao programa de incubação disponível na Faculdade de Engenharia da Universidade Agostinho Neto e será realizado com base em requisitos predefinidos a serem publicados em breve num portal de internet dedicado ao mesmo. A avaliação e seleção das candidaturas serão efetuadas com base em critérios pré-selecionados por uma comissão de avaliação a ser constituída por representantes do BNA e o Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia e Inovação.